Um motociclista morreu após colidir com uma vaca na PI-216, na cidade de Pedro II, região norte do Piauí. O acidente aconteceu na madrugada de domingo, com volta de uma da manhã. Julivan de Souza ainda foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Francisco das Chagas, que estava na garupa, sofreu apenas escoriações e está fora de perigo. Também foi causado por animais na pista o acidente que deixou em estado grave o arqueólogo Denilson Nóbrega, que trabalha em defesa do prédio do Instituto Histórico de Parnaíba, no norte do Piauí. O homem se deslocava na rotatória da saída do município de Cajueiro da Praia, região litorânea, quando foi surpreendido pelo animal, colidiu e capotou o veículo. O condutor, que estava sozinho, foi socorrido pelo SAMU e encontra-se internado em estado grave. A piauiense Lúcia de Oliveira, de 35 anos, é uma das três pessoas assassinadas neste fim de semana por disparos de arma de fogo. Um adolescente de 16 anos ficou ferido. A mulher é natural do município de Cocal do Piauí, região norte do estado. O assassinato aconteceu em Brasília e a polícia ainda investiga o caso. A família solicitou o corpo, que chegou hoje e tem previsão de sepultamento para amanhã. A família solicitou o corpo, que chegou hoje e tem previsão de sepultamento para amanhã.